Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para o nosso bate-papo perfumado do dia. E hoje, segue Dona Natura. Eita! Hoje nós vamos falar a respeito do Burr Express, Limão Siciliano e Flor de Gardênia. Limão Siciliano e Flor de Gardênia. Veio nesta caixinha aqui, amarelinha, tudo bem trabalhado. Aqui fala-se algumas coisas que eu vou ler já já e apenas uma bolinha. O que quer dizer? Fragrância leve, né? Então, bora lá. Aqui, aqui, a Dona Natura diz assim. Já já eu mostro frascos. E aqui diz assim. Fragrância cítrica e aromática que revela a borbulhante energia e frescor do verão. Combinados as notas de limão siciliano, corpo cremoso, com notas florais e um fundo envolvente marcado pelo conforto do sândalo. Essa mistura traz sensação de bem-estar. Concordo? Discordo? Vamos lá. Aqui o frasquinho, a garrafinha bonitinha, da linha todo dia. Eu gosto dessas garrafinhas, gosto mais dessas do que das antigas. Eu gosto dessas. E o que temos aqui? Gente, eu sempre falo nos meus vídeos que o que eu trago pra cá é a minha experiência com as fragrâncias na minha pele. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Não é segredo também pra ninguém que a Dona Natura, ela assumiu a Avon, né? É dona da Avon do Brasil. E o mesmo que aconteceu aqui, nesse Burris Prash, se vocês voltarem nos vídeos aí, na playlist de resenha, vocês vão encontrar a minha resenha sobre o Pur Branca Gardênia. Lá vocês vão identificar o que eu vou falar aqui. Limão siciliano e flor de gardênia. Para mim, na minha pele, só ficou no nome. Assim como o Pur Branca Gardênia, que também não sentia a gardênia que eu queria ter sentido lá. E aqui eu esperava um cheirinho assim de gardênia, suavizado, talvez uma gardênia, assim, em botão, assim, quando ela abre, que ela tá com aquele cheirinho meio verde, meio frutado ainda, sem muita cremosidade, porque a cremosidade da gardênia a gente sente depois. Quando a flor tá bem aberta ali, aveludada, ali bem macia. Eu tenho pé aqui em casa de gardênia e eu costumo sentir o cheiro dela desde que ela começa a abrir o botão. E vou seguindo. Sempre quando eu pego assim uma flor, no começo assim abrindo, eu vou sentindo ela. Todo dia eu vou ali e sinto um pouquinho dela. De manhã e à tarde. E vou sentindo, vou acompanhando a evolução desta fragrância. E quando ela está ficando amarelada, que ela já está no seu processo de finalização, que ela deixa de ser branca e começa a ser amarelada, ela tá ali, com aquele cheiro jasminado, mas também já traz do sor. Quando ela está amarelada. Então, a gente vai acompanhando ali. Então, gardênia é uma flor que eu conheço. Aqui, gente, esta fragrância, eu não consegui, ao meu olfato, eu não consegui, juro, eu tentei, mas eu não consegui sentir nem o limão siciliano e nem a gardênia. Aqui, eu sinto uma fragrância que eu concordo aqui quando diz que cítrica aromática, que lembra o frescor do verão. Aquela energia borbulhante, alta astral. Isso sim, isso tem aqui. Ali tá correto. Eu sinto, assim, uma saída bem cítrica, mas eu sinto uma saída cítrica que não de siciliano. Eu sinto desse limão comum que a gente usa aí pra fazer limonada, a caipirinha do bom brasileiro, o limão Tahiti. É por aí. É esse limão que eu sinto aqui. Porque, na minha opinião, se pegou do siciliano, pegou as folhas. Porque, gente, o limão siciliano, ele é mais tranquilo, ele é suave, ele traz até um pouquinho de doçor ali no fundo. Aqui não. Aqui é cítrico. Aqui é aromático. Aqui é aquele cítrico que chega e manda. E essa fragrância, eu sinto também um doçor na saída que remete muito à laranja. a laranja. Sabe quando você faz um suco, eu não diria suco de laranja e você coloca um limão ali pra adicionar um pouquinho mais de vitamina C? Não. O contrário. O contrário. Você faz uma limonada, sabe, de limão tai chi ali. Aí você coloca ali uma, duas laranjas madurinhas no meio desse suco pra dar uma quebrada na acidez. É isso que eu sinto aqui nessa saída. uma saída muito gostosa, muito fresca, ácida, cítrica, aromática. E com esse toque de doçor misturado com a acidez da laranja. e segue. E segue. De floralidade branca aqui nessa fragrância, eu sinto flor de laranjeira. Eu sinto aqui um toque de lírio do vale e também jasmin. Mas é um jasmin bem sutil, bem suave. Talvez esse cheiro de jasmin que eu sinto possa ser da tal gardenia. mas aqui tá muito diferenciado. Tá muito diferenciado. É uma fragrância que traz uma floralidade assabonetada. Banho tomado. Sabe aquele uma fragrância que te remete a banho mesmo? Que prolonga a sensação de banho tomado? Tá aqui. Mas é uma fragrância super agradável. Super gostosa. Sabe? Vibe limpa. Aquela sensação de limpeza na pele. Muito gostosa. Eu, Léo, amo um floral branco assabonetado. Amo usar esse tipo de fragrância. Por isso que eu não achei ruim. Por isso que eu amei essa fragrância. Mesmo não sentindo o bendito limão siciliano. E a gardenia como tem que ser. Gente, essa fragrância é deliciosa para esse para as estações mais quentes aí. Primavera, verão. Gente, é uma fragrância deliciosa. Deliciosa. Para quem gosta de floral branco vibe assabonetada com cítrico. Gente, puro frescor, pura limpeza, pura pele cheirosa, puro banho tomado. se jogam. Se jogam porque aqui tem. É uma delícia, é uma delícia. E toda essa coisa deliciosa aqui está sob uma base confortável de sândalo e musk. Aqui tem bastante almíscar também. Tem bastante almíscar e um do sorzinho de fundo. Quando está lá, bem lá no final, bem lá no dry down, aquele resíduo na pele, você sente um do sor. E esse do sor pode vir de uma baunilha. Uma baunilha bem sutil ali, bem discretinha, no meio de todo esse floral branco, vibe limpa, e da acidez de um limão. É uma fragrância gostosa de sentir. Você sente aqui uma flor de laranjeira quase que in natura. sabe aquela flor de laranjeira quase lembrando Néroli? É isso. Aquele cheiro bem natural. E disso a Léo também entende. De flor de laranjeira a Léo também entende. A Léo aqui foi criada, nascida e criada no sítio até um até a pré-adolescência, digamos assim. E se tinha uma coisa que eu amava sentir, era a floralidade, aquela época das flores, das plantas cítricas, limão, tudo quanto é tipo de mexerica, pão cã, laranja, gente, que é a coisa mais deliciosa que a florada de laranjais. Uma delícia, uma delícia. Eram duas coisas que eu amava sentir, as flores da laranja e do cafezal. Gente, é cheiro de vida, é cheiro de vida, tudo muito gostoso, tudo muito ali, sabe, de perfumar a alma. É uma delícia, é uma delícia e a natureza é perfeita e é sábio. E aqui a gente tem essa flor de laranjeira, eu sinto nesta fragrância essa flor de laranjeira. é gostoso, é prazeroso de sentir. É uma fragrância que eu amei conhecer, amei. E também vocês aí do outro lado, gente, se não conhece, procura conhecer, gente, porque vale a pena. Pra esse clima quente que vamos ter ali pela frente, perfeito, 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 gente. Toma aquele banho bem gostoso, já com aquele sabonete cremoso e se joga em limão siciliano e flor de gardênia. Mas pra mim é um limão tahiti e flor de laranjeira. Entende? Mas é isso, meu povo, é isso, é a pegada. Beijo no coração, gratidão por assistir e até o próximo vídeo.